Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Prazer, eu sou André Pontes e sou do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Olha só gente, no vídeo de hoje vou falar com vocês sobre a enquete lá do UOL. Mas antes eu quero lembrá-los. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, né? Porque vocês que acompanham o nosso canal sabem que aqui tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias. Deixa de se inscrever não pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. A história é a seguinte, gente. Vamos acompanhar então a enquete, né? Porque a gente sabe que está no paredão. Bárbara, a Bárbara, a Artura Aguiar e também a Natália, né? E a gente vai acompanhar a enquete do UOL. A gente sabe que a enquete do UOL não é oficial, mas é um parâmetro, digamos assim, que bate com o que dá lá no G-Show. A única enquete oficial é lá do G-Show. E nesse momento que a gente tá fazendo esse vídeo, agora são 15 horas e 43 minutos, né? Quase 15 pras 4 da tarde. Olha só como que está a enquete do UOL, gente. Olha só. Em primeiro lugar, pra deixar o programa, Bárbara com 72,21, tá? Uma rejeição grande, né? 72,21 é uma boa rejeição. Em segundo lugar está a Natália com 17,75%, é? Em terceiro lugar está Arthur com 10,3%. Então a porcentagem do Arthur diminuiu, né? Mas basicamente não mudou muito essa enquete. Desde quando foi aberta no domingo à noite, domingo de madrugada, né? Era meia-noite e pouco, a Bárbara está em primeiro com 70 e poucos por cento, né? Desde quando abriu a Natália em segundo e em terceiro o Arthur. Lembrando que tem uma diferença muito grande entre os participantes, né? É a primeira vez nesse BBB que tem uma diferença de quase três vezes mais entre um e o outro, né? Porque nos outros paredões, na enquete do UOL, dava diferença de 1%, menos de 1%, agora tem diferença de quase três vezes mais entre um participante e o outro, né? Interessante isso. Então tudo indica que Bárbara vai sair com uma rejeição grande, parece que ela já está sentindo isso, né? Chora bastante, né? Acho que é a pessoa presente, né? Que ela vai ser eliminada. Não tenho a certeza, não quer acreditar, mas presente. Aí eu quero saber de você que está me assistindo, você mesmo. Vamos fazer a nossa enquete aqui? Vamos? Deixa nos comentários quem você quer que seja eliminado, Bárbara, Arthur ou Natália? Deixa aqui embaixo, ó. Fora Bárbara, fora Arthur ou fora Natália? Que a gente faz a nossa enquete aqui nos comentários, né? Nosso canal tem enquete, olha que chique, né, gente? É, isso a Globo não mostra, né? Mas a gente mostra. Pois bem, então comenta aí, tá? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não pra não perder nada. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá que eu tô te esperando, esse que tá na tela, arroba andré pontos, é desse jeito mesmo que escreve. Espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos e convido vocês pra acessar o nosso site colunadatv.com. Link do meu Instagram, link do site, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, só descer um pouquinho que você encontra. A gente, então, se vê daqui a pouquinho mais um vídeo. Fica ligado aí no canal pra não perder. Espero vocês nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço, porque tem mais notícias de BBB. Até já, então, hein, gente? Fiquem ligados aí.